Oi pessoal, eu sou a Bianca e eu estou com os dois aqui na mesa O Edge 50 Fusion, o Edge 50 Pro e a gente vai comparar Então sem enrolação, vamos começar vendo as coisas que tem na caixa Bom, essas são as caixinhas dele, a Motorola está fazendo essas caixas ecológicas Ecomoto, que eu achei super legal, totalmente reciclável Bom, aqui na parte de cima a gente já tem algumas especificações No Edge 50 Pro eu tenho a versão com 12 de RAM e 256 de armazenamento interno Esse aqui que eu tenho, mas a gente também tem a versão com 8 de RAM Aqui no Edge 50 Fusion nós temos 8 de RAM e 256, também temos a versão com 12 Abrindo as nossas caixas, basicamente a mesma coisa Essa caixinha onde vem os nossos manuais e o slot para tirar e colocar chip e cartão de memória Aqui nós temos também carregador, só que aí já começa a ter uma diferença Porque o Edge 50 Pro ele tem um carregador de 120 watts Ele carrega de 0 a 100% mais ou menos aí em uns 20 minutos Agora o Edge 50 Fusion também vem com carregador rápido, só que ele é de 68 watts Então é um pouquinho menor, a gente consegue até perceber a diferença do tamanho E ele também demora aí uns 40 minutos para carregar 20 minutos para carregar o Edge 50 Pro, Edge 50 Fusion em uns 40 minutos mais ou menos Então o carregador é bem mais rápido da versão Pro Aqui nós temos dois celulares que são até um pouco parecidos Pelo menos na minha opinião eles estão lembrando bastante Nós temos aqui traseiras com materiais super chiquérrimos O Edge 50 Fusion ele veio com uma textura de veludo É como se ele fosse de veludo mesmo, a textura é sensacional O Edge 50 Pro ele já vem com uma traseira de couro Então temos essa diferencinha O veludo ele é mais acetinado, sabe? É mais fofinho do que o couro Mas os dois, os dois smartphones estão com uma qualidade bem legal Inclusive eu prefiro mais tecnologias assim como couro ou camurça Porque não aparece marca de dedo É bem mais difícil de aparecer qualquer tipo de risquinho Então isso é muito, muito legal mesmo para a durabilidade deles E claro, são celulares totalmente resistentes à água Vindo com o IP68 Então mesmo que eles tenham essa textura de couro Não vai estragar de jeito nenhum Eles são totalmente resistentes Bom, o conjunto de câmeras também é diferente, né? O Edge 50 Pro, que é esse roxinho aqui Temos três câmeras traseiras O Fusion tem apenas duas Do lado de cá nós temos a mesma coisa Botão Power nos dois, botão de volume E vocês estão vendo esses pontinhos aqui do lado? Isso daqui são microfones A Motorola fez um trabalho incrível Porque normalmente qualquer celular Não só da Motorola, mas qualquer marca Os microfones ficam na parte de baixo do celular E na parte de cima E aí a hora que você vai jogar Acontece, né? Se você segurar assim De você tampar o microfone E aí você, na hora que estiver jogando online Tem que ficar destampando para você poder falar Aí a Motorola pensou Não, eu vou colocar o microfone também aqui do lado Assim fica muito melhor a sua experiência Na hora de você falar aí com alguém No seu jogo online Na parte de cima a gente também tem mais um microfone Esses pontinhos aqui são microfones E nós já temos escrito Dolby Atmos Significa que a gente tem a melhor qualidade sonora possível Que é o áudio estéreo, né? Saindo o som pela parte de cima da nossa tela E pela parte de baixo Para você ouvir uma música, assistir um filme Ou até mesmo jogar Você vai ter a melhor qualidade sonora nos dois Desse lado de cá não tem nada nos dois Na parte de baixo nós temos as mesmas coisas também Entrada para carregar a USB-C Mais um microfone Saída de som que eu falei para vocês E a gavetinha para os chips Como vocês viram, até agora está bem páreo, né? Inclusive os dois vieram com a impressão de digital na tela E com telas enormes e tecnologias super sensacionais É difícil até de você diferenciar um do outro virando para a tela Porque elas estão iguaizinhas, né? Elas têm exatamente o mesmo tamanho E elas têm exatamente a mesma tecnologia também Que é a P-OLED A tecnologia P-OLED é a melhor, né? E essa tela aqui Ela funciona do mesmo jeito que a tela do iPhone 15 Que a tela do S24 Ultra Então essa tela P-OLED Ela funciona igual a OLED, entendeu? Então nós temos a melhor qualidade de imagem possível E ainda nós temos economia de bateria Mas existe uma diferença, né? Nem tudo é flores E existe uma diferença Mas olha só esse centro de controle que maravilhoso Como vocês sabem A gente está com um novo sistema da Motorola, né? Eles estão atualizados E aqui nós temos centro de controle É transparente Já é uma modificação, né? Porque antes nós tínhamos centro de controle Com fundo preto ou branco, né? Mas nunca transparente Bom, a taxa de atualização da tela é mais uma diferença O Edge 50 Pro tem uma tela de 144 Hz Edge 50 Fusion com 120 Hz Quanto mais alta for a taxa de atualização da nossa tela Mais rápida e mais fluida é o nosso celular 120 Hz já é bom Mas 144 Hz é uma das mais altas Significa que o Edge 50 Pro é rápido do que o Edge 50 Fusion Pelo menos em fluidez e velocidade da tela Só que é aquilo que eu falei para vocês O que diferencia também é o preço O Edge 50 Fusion já no seu lançamento Veio custando mais ou menos uns R$2.600 no mercado livre Foi esse o preço que eu paguei Quer dizer, no lançamento que era para ele vir bem mais caro Ele já veio custando preço de intermediário Então ele é um celular mais acessível É um pouco mais barato E eu vou deixar o link aí na descrição Caso você queira pagar barato assim como eu Bom, o Edge 50 Pro no seu lançamento Que foi quando eu comprei o meu Eu paguei R$3.400 Super mais caro, né? Mais de R$1.000 a mais do que o Edge 50 Fusion Mas hoje em dia ele deu uma diminuída de preço E está custando cerca de R$3.100 no mercado livre Então deu uma diminuidinha de R$600, R$500 Mas é aquela coisa, né? Vamos analisar de acordo com o preço Edge 50 Pro tem uma tela mais rápida Um carregador mais rápido Até agora foi essa a diferença, né? Então a gente está entendendo que anda de acordo com o preço E como vocês viram A tecnologia da tela com bordas infinitas é sensacional Para tudo que você for fazer Você vai ter a melhor qualidade possível Essa tecnologia está incrível demais Mas, como a gente sabe Não é só isso que importa Não é só tela A gente também tem que ter celulares potentes E nós temos aqui E apesar da diferença que nós temos na velocidade da tela O processador deles tem mais ou menos a mesma potência O que é um ponto positivo para o Edge 50 Fusion Que consegue ser mais barato E tão bom quanto o Edge 50 Pro E lembrando Se você quiser economizar com garantia e segurança Eu deixei o link aí na descrição Do mesmo lugar que eu comprei o meu Eu abri aqui o Call of Duty nos dois Que é um dos jogos mais pesados da Play Store E a gente já consegue ver como a diferença deles É praticamente nenhuma Olha só A gente vai jogar com exatamente as mesmas qualidades Tanto no Edge 50 Pro quanto no Edge 50 Fusion A gente vai jogar com tudo no máximo E aí a gente já vê Que a diferença de potência de processador é muito pequena Vamos jogar primeiro aqui no Edge 50 Fusion E o processador que a gente tem aqui Vai rodar todos os jogos É da Qualcomm Snapdragon 6G One É um processador super potente E ele tem a mais ou menos a mesma potência do Edge 50 Pro É isso aí Vai rodar tudo Com uma velocidade incrível A tela de 120 Hz também já é considerada uma tela gamer Apesar de ter uma taxa de atualização menor Já é mais do que suficiente Para a gente jogar qualquer jogo com essa fluidez sensacional Não temos problemas com superaquecimento Com nada disso Eu vou até medir a temperatura aqui dele Com vocês Estou aqui com o meu termômetro E aqui nós temos 29 graus E a gente sabe que até 40 graus está dentro Até 40 graus está dentro da temperatura do celular Temperatura gelada Aqui no nosso Edge 50 Pro Nós temos um processador também da Qualcomm Só que é o Snapdragon 7G3 Que vem com uma potência um pouquinho maior do que o Edge 50 Fusion Mas é uma diferença pequena Eu fiz o teste no AnTuTu Benchmark E para você ter uma ideia O Edge 50 Pro ele bate no AnTuTu 866 mil pontos O Edge 50 Fusion está com 780 Então é uma diferença pequenininha entre os dois em hardware Fazendo obviamente o Edge 50 Fusion fazer muito mais sentido Por você conseguir jogar com as mesmas qualidades de um celular de R$3.000 e pouco Você pagando R$2.000 e pouco E vamos medir a temperatura do Pro também Aqui nós estamos também com 29 graus Mesmo a temperatura dos dois Não temos problemas com o aquecimento Como vocês viram O custo-benefício no momento vai para o Edge 50 Fusion Porque ele tem mais ou menos a mesma potência do Pro Só que custa muito mais barato E é claro Os dois smartphones tem um conjunto de câmeras extremamente elaborado E eu vou mostrar agora para vocês E vocês vão me ajudar a tirar as conclusões A câmera padrão Ela é de 50 megapixels nos dois É a mesma câmera O que diferencia são os sensores E a gente consegue ver que o resultado está mais ou menos a mesma coisa Os dois estão se saindo muito bem Igualmente Nós temos lente grande-angular nos dois de 13 megapixels E no Edge 50 Pro nós temos uma lente telephoto de 10 A câmera de selfie ela também é diferente A gente veio com 50 megapixels no Edge 50 Pro E no Edge 50 Fusion é de 13 megapixels Pessoal, estamos aqui através da câmera de selfie dos dois E aí, o que vocês acham dessas qualidades? Quero que vocês comentem E a qualidade está bem alta nos dois Eu confesso para vocês que está mais ou menos a mesma coisa Apesar da diferença dos megapixels Como vocês viram No Edge 50 Pro nós temos 50 megapixels na câmera de selfie No Fusion nós temos 13 E aí, o que você acha? E aí, o que vocês acharam? Quero que vocês comentem aí Porque a sua opinião é muito importante para mim E como vocês puderam ver Eles estão no mesmo patamar em fotos Mesmo patamar em processador Mesmo patamar em tela O Edge 50 Pro se saindo melhor Apenas no carregamento E também na velocidade da tela Mas tirando isso Eles estão no mesmo patamar E como vocês puderam ver O Edge 50 Fusion hoje já está custando mais barato No lançamento Daqui umas duas semanas Ele pode estar ainda uns 500 reais mais barato Então eu acredito que ele possa chegar Até uns 2.100 reais de boa E se você quiser receber Uma notificação minha no seu celular Quando o preço dele diminuir Ou também quando tiver um cupom de desconto Não só para ele Mas para vários celulares E muito mais Eu vou deixar o link do Tuk Tips oferta Para você entrar E não ficar de fora das nossas ofertas A bateria do Edge 50 Fusion É maior do que a do Edge 50 Pro Ela veio com 5.000 mAh Edge 50 Pro com 4.500 Então nós temos umas 5, 6 horas a mais No Edge 50 Fusion É isso aí Comenta aí o que vocês acharam Desse comparativo Como vocês viram Os dois são smartphones completos Em absolutamente tudo Mas eu vou de Edge 50 Fusion Pelo custo-benefício hoje em dia Deixe nos comentários o que você acha E os links mais baratos estão aí na descrição Deixe o like e até a próxima E aí E aí